Eu recebi a notícia do que eu ganhei no Trilegal, eu não estava em casa, eu estava saindo da igreja, quando a gente subiu na caminhoneta, o meu cunhado ligou no celular do meu esposo, dizendo que eu tinha ganhado no Trilegal, e aí eu comecei a chorar, né, de alegria, vou pagar umas contas minhas que eu tenho e o resto eu quero aplicar. Com esse prêmio certamente vai mudar a minha vida, por completo. Eu sou o Renato, da Banca do Renato, estou entregando mais um prêmio, dessa vez para a Dona Maria do Horto Braseiro. Faça que nem ela, comprou e ganhou a metade do Jeep Compass no valor de R$ 87.500,00. Venha você também comprar aqui na Banca do Renato, que você ganha de fato. Uru Guiana! Logo pela manhã nós tínhamos uma reunião de amigos, num clube da cidade, aí eu saí para comprar uma carne, quando eu retornei, minha esposa tinha falado que alguém do Trilegal tinha ligado. Compro semanalmente, duas cartelas por semana, também por um dos grandes motivos que a gente contribui com a PAI, e isso é muito importante para o bem social também. Nós somos microempresários no município de Juiz, há 18 anos, no ramo de pastelaria. O dinheiro vem numa excelente hora. Para quem é microempresário como nós, a gente sabe que tem muitos compromissos de fim de ano, com funcionários, com o décimo terceiro, e também para o bem-estar da família da gente. Com certeza vem em ótima hora. Eu vendo aqui na rua Ernesto Alves, em frente às lojas Graziotim. Essa semana eu vendi um premiado para o Sr. Jax. Faça como ele, venha comprar comigo sua cartela premiada. Essa semana estou com muita sorte. E doi! E doi!